Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Assim como a lua, toda mulher tem suas fases. Eu sou homem e posso dizer que uma das maiores maravilhas do mundo é a mulher. Sem demagogia, pois preciso falar para todas as mulheres. Eu estou aqui falando não para agradar ninguém. Apenas falo o que é verdade, o que é fato. Não é tão difícil entender um pouco o lado delas. Assim como a lua que tem as suas fases, as mulheres têm as delas também. E para perceber isso você tem que ser muito, muito atento, muito observador. Daquele tipo que cuida de detalhes. Toda mulher carrega responsabilidades e são lindas, independente dos seus corpos, da sua cor, dos sabores, dos amores, ou seja lá o que for. Tem dias que achamos elas um pouco chatas até. Tem dias que são uns amores. Tem dias que o melhor é só ficarmos observando e respeitar o momento delas. Toda mulher tem suas fases. E ela não vai permanecer a mesma para todo sempre. Assim como as fases da lua. Ao longo da vida ela vai mudar. Vai mudar de pensamentos. Vai mudar de opiniões. Vai ser machucada por diversos corações. Vai ter várias desilusões. E por fim se tornará definitivamente a força. A mulher. Toda mulher nasce menina e se torna mulher. Algumas se tornam mães e vão cuidar de outras mulheres. Outras não optam por isso. E mesmo assim continuam sendo mulheres. Assim como a lua. Toda mulher tem suas fases. E devemos tirar sempre o lado bom dessas fases. De suas revoluções. Pois toda mulher merece ser feliz. Toda mulher merece ter suas paixões. Toda mulher tem suas fases. Assim como a lua. Toda mulher gosta de ser tratada. Com muito carinho. Porque os sabores pesquisadores.